Bom dia, bom dia, bom dia, nono ano! Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo bem, meus amores? Galerinha, hoje nossa... Deixa eu só pegar aqui o nosso devocional, está em Mateus 5, 7, tá? Que diz o seguinte, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Pois Deus terá misericórdia delas. Galerinha, o que vocês pensam em relação à misericórdia, né? Qual é? Vocês já pararam pra fazer uma reflexão sobre essa questão da misericórdia? Vocês já fizeram? O que é ser uma pessoa misericórdia, galera? Vocês têm essa noção? O que é? Pra vocês, o que é ser misericórdia, né? Misericordioso. Qual é esse conceito? Galera, misericórdia é lançar aí o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. Essa palavra, gente, ela significa que é a capacidade de entrar em outra pessoa até que praticamente podemos ver com seus olhos, pensar com sua mente e sentir com seu coração. É mais do que sentir piedade por alguém. Misericórdia, galerinha, é ver a pessoa. É ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida. É ver uma pessoa solitária e lhe fazer companhia. É atender as necessidades e não apenas senti-las. E o maior exemplo aí de misericórdia foi demonstrado por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele curou os doentes, alimentou os famintos, abraçou as crianças, ele foi amigo dos pecadores, tocou nos leprosos, né? Ele fez com que os solitários se sentissem amados. Ele consolou os aflitos, perdoou os que haviam caído em pecado. Então, gente, e qual é essa fonte de misericórdia? Onde que nós conseguiremos alcançar e como conseguiremos? Gente, a misericórdia, ela não é uma virtude natural, tá? Por quê, professora? Gente, pela natureza do homem, né? É de ser cruel, é insensível, é egoísta, né? Então, nós precisaremos nascer de novo, nós precisamos nascer de novo e ser misericordioso, né? Nós sempre precisaremos, né? E, na verdade, quando você nasce de novo, você precisa de um coração novo, né? Então, antes de ter um coração misericordioso, nós precisamos de um coração novo. E isso se dá quando nós nascemos de novo. Oi? E existe vários tipos de misericórdia, galerinha, né? Nós temos a misericórdia aí que deve ser estendida às almas de outras pessoas, né? Nós temos aí a misericórdia... Devemos ser misericordiosos aí com os nomes dos outros, né? Existem várias, né? Várias relações de misericórdia. Aqueles que estão feridos, aqueles que nos ofendem, né? A gente precisaremos aí ter misericórdia com todas as pessoas, né? Não somente com as boas, mas principalmente com aquelas que erraram conosco, nos ofenderam, né? Nos magoaram com os necessitados. E existem razões. Inúmeras razões para sermos misericordiosos. Primeiro, nós devemos ser misericordiosos aí, galerinha. Porque a prática das boas obras é o grande fim para o qual fomos criados. Então, nós precisaremos, né? Essa busca pela misericórdia, né? E pedir a Deus essa sabedoria, né? Esse novo olhar, esse novo coração. Nós devemos ser misericordiosos porque, pela prática da misericórdia, nós resplandecemos o caráter de Deus, que é ser misericordioso. Então, vamos exercitar, galerinha. Essa dádiva que Deus deixou, né? Como ele aqui na Terra, ele deixou aqui para nós um grande exemplo de misericórdia, né? Então, vamos exercer a misericórdia que Deus, eles não deu, né? Então, vamos somente pedir essa misericórdia, esse novo olhar, essa compaixão, né? Porque amar a quem nos ofende é muito mais difícil do que amar um amigo nosso, né? Mas nós precisamos, porque é assim que nós iremos fazer a diferença, ok? Tendo misericórdia, tendo um olhar de amor, né? Sentir, ter a misericórdia de sentir a dor do próximo, ok? Galera, então eu quero que vocês reflitam nessa questão de ser misericordioso aí, ok? Galerinha, é o seguinte, vou compartilhar aqui com vocês. Hoje nós iremos estudar a função da palavra ser dentro dos nossos textinhos, né? Até mesmo, galera, para vocês aí ter uma boa interpretação de texto, ok? Olha só, nós na aula passada falamos aí sobre a função da palavra que, que ela exerce aí várias funções morfológicas e sintática. E eu quero falar também em relação à palavra ser, galerinha. Porque às vezes nós utilizaremos aí com intuito, mas às vezes, né, para um corretor aí, um professor que vai corrigir o Enem, né, dentro do contexto ele vai entender que é uma outra função, aí às vezes pode ficar em coeso. Então, vamos estudar um pouquinho essa palavrinha ser, né? Como que ela exerce, quais são as funções que ela exerce, ok? Vamos lá. A primeira função, vamos falar aí um pouquinho das funções morfológicas? Então, o que eu quero que vocês percebam? Que ela pode ser classificada como substantivo. Toda vez que esse ser, né, ele vier antecedido por um determinante, ele será um substantivo. Quais são esses determinantes? É o artigo, pronome, numeral. Lembra? É a mesma coisa do quê, ok? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Este se não está empregado corretamente. Este ser não está empregado corretamente. Perceba que eu tenho este como pronome demonstrativo. Após esse pronome demonstrativo, eu tenho a palavra ser, que está exercendo aí o papel de um substantivo, ok? Tudo bem? Então, o artigo, o substantivo, galerinha, nós temos que cuidar os determinantes, tá bom? Após o substantivo, nós temos a conjunção, que é muito, muito importante dentro da nossa produção de texto. E elas vão se caracterizar, gente, apenas como subordinativas. Lembram? Vocês estudaram? Vamos lá. Nós temos a conjunção subordinativa integrante, que eu sei, assim como o quê, ele vai introduzir uma oração subordinada substantiva. Então, vamos ao exemplo, ó. Não sei se a indicação são boas. Então, eu posso pegar aqui, ó. Não sei isso. Isso o quê? Se as indicações são boas. Então, quando eu pego a oração subordinada e troco pelo isso e seus equivalentes, não sei disso, não sei isso, não sei isto, né? Então, quando nós fizermos essa troca, nós estamos diante de uma oração subordinada substantiva. E nós estamos diante de uma conjunção integrante, que vai sempre iniciar. A conjunção integrante, ela sempre vai introduzir a oração subordinada substantiva. E nós temos também, galera, a conjunção subordinativa causal. Então, esse C, ele vai estar relacionado a já que, uma vez que. Então, cuidado. Na causal, é diferente da condicional, porque a condição eu posso trocar pelo caso. A causal, não. Então, eu vou relacionar a conjunção C com já que, uma vez que. Tomem cuidado. Então, vocês podem estar aí achando uma coisa, mas é outra, tá? Ó, se não tinha se preparado, se não tinha se preparado para o certame, não poderia ter feito a prova. Olha só. Se não tinha, é a causa, tá? Então, eu estou aí diante de uma conjunção subordinada causal. Se não tinha se preparado para o certame, não poderia ter feito a prova. Agora, na conjunção subordinativa causal, estabelece um sentido de condição. Aí, esse eu posso ter relacionado com a palavra caso. Caso estudar, caso estude, será aprovado. Caso vocês estudarem, serão aprovados. Então, estabelece uma condição, tá? Então, se estudar, será aprovado, ok? Então, nós temos que tomar esse cuidado, galerinha, porque dentro da língua portuguesa, nós temos algumas palavrinhas aí, que elas vão exercer diversas funções. E a gente, nós precisaremos aí, né, saber o significado para empregar corretamente, porque senão nós podemos aí nos deparar com um erro, tá? E nós temos também como pronome. Vejam só. Isso aqui eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção, porque nós temos aqui o pronome apacifador. Vocês estudaram também, a professora Cleide. Quando nós... Quando que eu sei que eu estou diante de um pronome apacifador? Quando o meu verbo, ele for transitivo direto, né? Ou transitivo direto e indireto. Percebam. Sempre estando aqui na voz passiva sintética, tá? Vocês também estudaram. Vamos lá. Olha só. Compraram-se as joias. Quem compra, compra alguma coisa. Compraram? Comprou o quê? Compraram o quê? As joias. Então, nós estamos diante de um verbo transitivo direto, porque não pede preposição. Beleza. Então, esse C, verbo transitivo direto, pronome apacifador. Entregou-se o material ao professor. Entregou-se o quê? O material a quem? Ao professor. Então, nós estamos diante de um verbo transitivo direto e indireto. Entregou-se o quê? O material a quem? Ao professor. Beleza? Então, esse verbo entregar, ele está exercendo o papel de, ele é transitivo direto e indireto. Ele direto porque nós estamos fazendo com relação ao material. Não pede preposição. Agora, em relação ao professor, ele é indireto. Entregou a quem? Preposição, mas artigo o. Ok? Tudo bem até aqui? Então, gente, para nós identificarmos aí o pronome apacifador, se vocês estiverem com dúvida, recomenda-se aí mudar o verbo para voz passiva analítica. Como que ficaria essa voz passiva analítica? Vejam só. Primeiro, nós temos compra-se as joias. As joias foram compradas. E se você analisar, fazer assim, taticamente, você vai achar o sujeito tudo certinho. E o agente. O material foi entregue ao professor. Na primeira, tínhamos entregou-se o material ao professor. Passando para a voz passiva analítica, nós temos o material foi entregue ao professor. Ok? Então, galera, eu quero que vocês entendam, não decorem. Eu vou compartilhar esse materialzinho com vocês. Gostaria que vocês, num momento de produção, ou até mesmo, galera, vocês vão se deparar muito com relação semântica, de significado. Então, vocês podem se confundir quando nós tivermos aí, vamos supor, uma conjunção subordinada causal e a condicional é totalmente diferente. Às vezes, vocês podem, justamente, cair numa pegadinha. E nós temos que ficar atentos à questão do significado mesmo, tá? O sentido que a frase dá. Porque pode vir pegadinha, tá? Vamos lá. Vocês entenderam esse pronome apassivador? Então, toda vez que eu tiver aí um verbo, né? Onde tem o pronome ser pós-posto ao verbo, né? Igual compra-se, compra-se, entregou-se. Toda vez que esse verbo for verbo transitivo ou transitivo direto e indireto, nós estamos diante de um pronome apassivador. Ok? Dentro do pronome, nós também temos o índice de indeterminação do sujeito. Então, nesse caso, os verbos, eles estarão aí, eles serão intransitivo ou transitivos indireto. Quando nós nos depararmos com verbos intransitivos ou transitivos indireto, nós estamos aí diante de um pronome aí, o C, ele vai exercer o papel de índice de indeterminação do sujeito. E nós temos também, além dos verbos transitivos indiretos, ele pode vir também como um verbo de ligação, tá? Uma vez, conjugados sempre na terceira pessoa do singular, ok? Não se esqueçam disso. Eles estarão conjugados na terceira pessoa do singular. Então, vamos aqui aos três exemplos, ó. Precisa-se de ajuda. E aí, gente? Esse verbo, ele é intransitivo ou transitivo indireto? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa do quê? De ajuda. Então, perceba que nós estamos diante de um verbo intransitivo. O verbo transitivo indireto, porque ele pede a preposição. Porque se eu falar assim pra vocês, perguntar a professora. Você está precisando de alguma coisa? Eu vou falar preciso. Aí vocês vão olhar pra mim, tá? Mas precisa do quê? Do quê? Então, de ajuda. Então, quando nós estamos diante de um verbo que pede o complemento, e esse complemento, ele se dá pela preposição, né? Se inicia pela preposição. Nós estamos aí diante do verbo transitivo indireto, ok? E aí, nós temos aqui, ó. Brinca-se naquele parque. Se eu falar assim, ah, vocês querem... Você brinca comigo? Aí eu falo, brinco. Precisa de um complemento? Não, né? Não precisa de um complemento. Então, nós estamos diante de um verbo intransitivo. Intransitivo, lembrando que é sempre na terceira pessoa do singular, tá? Olha só. Era-se feliz. Percebam também. Nós temos um verbo ser na terceira pessoa do singular. fazendo aí, estando relacionado aí com a palavra ser, exercendo o papel de índice de indeterminação do sujeito. Então, lembrando, dentro desse pronome apassivador, nós estamos diante dos verbos transitivos direto ou os verbos transitivo, direto e indireto, juntos, ok? Lembrando que vocês podem aí passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, tá? Para vocês relacionarem aí, né? Essa análise sintática. Agora, o índice de interterminação do sujeito são verbos intransitivos, transitivos indiretos ou os verbos de ligação, sempre conjugados na terceira pessoa do singular. Gente, não é difícil, mas é algo que vocês precisam aí olhar, analisar, fazer atividade, ok? Isso aqui é algo que vocês já viram. Vocês já viram com a professora Cleide, ok? Então, não é difícil. Estou retomando um assunto que vocês já viram, tá? Vamos lá. Nós temos também verbos que fazem... Nós temos a parte integrante do verbo. O que seria? Esses verbos, eles são essencialmente pronominais. Nossa, professora, como assim? São... Esses verbos são aqueles que necessariamente aí, eles vêm acompanhados de pronome oblíquo. Então, nós temos o queixar-se, arrepender-se, vangloriar-se, submeter-se, suicidar-se, entre outros aí, tá? Então, ele precisa, ele necessita desse elemento aí pronominal, tá? Ele precisa, tá, gente? Então, assim, ele é a parte integrante do verbo, ele é o casadinho ali, tá bom? Então, ele vai... Ele necessariamente, ele vem acompanhado de pronome oblíquo, desse pronome oblíquo, ok? Tudo bem? E nós temos aí o pronome reflexivo. Ele vai se referir aí ao sujeito da oração, tá? Então, o pronome reflexivo é aquele que pratica e recebe uma ação. Então, se eu falar assim, ela se olhou no espelho, ela tá praticando o olhar e tá também sofrendo, né? A ação, ao mesmo tempo que ela olha, né? Ela também reflete essa ação que ela está fazendo, ok? Então, ele é reflexivo. Ele pratica e ele sofre a ação. Tudo bem? Nós temos aí o pronome reflexivo recíproco. Ele indica que determinado elemento praticar certa ação sobre o outro, né? E o outro pratica a ação sobre determinado elemento. Então, assim, ó, quando eu falo, eles se cumprimentaram, os amigos se abraçaram. Então, você pratica, só que você... É recíproco também, né? O agente também, né? Nós temos assim, nós fazemos, mas também o outro também faz em relação a essa prática, tá? Então, nós estamos praticando e o outro elemento também pratica, né? Essa determinada ação. Tudo bem? Então, é como se eu falar aí, né? Eles se cumprimentaram, eles se abraçaram, eles se beijaram, tá? Tudo bem? Então, não somente um elemento que pratica, o outro também pratica, tá? Essa ação simultânea aí. E nós temos aí também, galerinha, a partícula de real, o seu expletiva. Lembra que eu expliquei lá na função do quê? É aquele termo que eu posso tirar sem alterar o significado da oração. Então, quando eu tiro esse elemento, tanto o quê quanto o C, ele não vai alterar o sentido da frase, ok? Então, ela se saiu de mansinho. Eu poderia falar, ela saiu de mansinho. Não vai alterar o sentido, tá? E colocando esse termo, também não vai ocasionar nenhum erro, tá? Gramatical. Tudo bem? Não vai acarretar em nada em relação à gramática, tá? Então, quando eu falo, ó, ela se saiu de mansinho, ok, tá certo. Agora eu posso tirar, ela saiu de mansinho. Não vai fazer, alterar o significado, o sentido da oração. Então, eu posso tirar esse termo. Quando nós tiramos um termo, nós chamamos aí de partícula de real, seu expletiva, tá? Que eu posso tirar aí um termo sem alterar o sentido da oração. Tudo bem? Galera, nós temos aqui as funções sintáticas também. Como no quê? Nós temos, ele pode exercer objeto direto, objeto indireto ou sujeito, né? Só que nesse caso, a palavra C, ela só exercerá função sintática quando for pronome reflexivo. Ou seja, ó, ela deixou-se enganar. Então, nós temos o sujeito no infinitivo, tá? E ela deixou-se enganar. Perceba que o C, ele está exercendo a função aí, né? É reflexivo. Nesse caso, ele está exercendo aí. Ela que deixou, né? Ela mesmo, tá? Ela deixou e está sofrendo essa ação. A criança se feriu com a faca. Então, nós temos o C exercendo o papel de objeto indireto. Ele se deu um presente. Nós temos o C exercendo o papel de objeto indireto. Para isso, nós devemos achar, primeiramente, o verbo. Fazer a pergunta do verbo, né? E assim, vocês estão cientes, tá? Então, galerinha, eu gostaria que vocês estudassem, tá? Que vocês olhassem esse material quando vocês forem fazer aí as atividades, quando vocês forem fazer uma produção de texto. Tudo bem? Tudo bem, galera? Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu sei que, assim, que é algo... A gente já pega aí um pouco da parte da gramática, né? Mas é algo que eu queria trazer para vocês, né? Vocês estão aí entrando no ensino médio, então vocês vão treinar muita gramática. Então, assim, o professor do primeiro ano... Bom, vocês já estudaram a gramática toda do sexto. Do sexto ao nono, vocês viram a gramática. Vocês passaram pela gramática toda, né? Então, agora vocês irão aprimorar aquilo que vocês já sabem, que vocês já estudaram, e vamos estudar um pouquinho mais a fundo. Então, é isso que o ensino médio vai fazer, né? Vai aprimorar, vai deixar... É que vai ficar um pouquinho mais complexo, mas tudo que vocês já viram. Então, assim... É inadmissível. O professor vai falar, como que você não sabe? Você já estudou? Então, é algo assim, que eles não vão ficar explicando lá desde o início detalhadozinho. Não, presumo isso que vocês já sabem. E eles vão agora correr contra o tempo. Então, assim... É algo que vocês têm que respirar. Calma, é assim mesmo. Vocês estão aprendendo. Deixa pra... Esse momento é o momento que vocês têm que... Tem de errar, tá? Então, assim... Estou aqui pra ajudá-los. Então, vamos trabalhar um pouquinho essas funções do quê? Essas funções do C corretamente. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, galera? Não? Eu trouxe essa função do quê na semana passada e a função do C como algo de conhecimento, né? De repente, foi algo que vocês viram e esqueceram, né? Mas nós precisaremos aí... Eu quero que vocês tenham essa consciência. Que a palavra Q e a palavra C, elas exercem inúmeras funções. Vocês viram, ok? Então, não fica preso somente em nenhuma. Tá bom? Galera, um grande beijo pra vocês. Ó, e é o seguinte. O nosso Vitinho Parque. E aí? Como que ficou? E aí, galerinha? Vocês já decidiram um dia para nós irmos? Numa sexta-feira? Sábado é melhor sábado. Porque nós vamos, tipo, umas três horas da tarde. A gente fica até tardão, né? Brincando. Eu acho que é melhor no sábado, né? Vocês já viram com os pais de vocês. Gente, vamos nos organizarmos aí, viu? Vamos nos organizar, tá? Vamos nos falando aí no grupo. Vejam com os pais de vocês todas as possibilidades nessas questões financeiras também. Ok? De repente, a gente deixa agora para o começo do mês, né? Que fica melhor para todo mundo, tá? Vamos nos falando aí, tá bom, galera? Ó, um grande beijo a todos vocês, tá? Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.